Os três suspeitos acabaram detidos após um assalto no bairro São Francisco, zona leste da capital. Adriano, de 20 anos, e dois adolescentes, de 15, foram abordados pela guarnição do Patamo COI. O trio, portando arma de fogo, teria abordado a vítima e, mediante graves ameaças, teriam roubado o celular dela. Na sequência, os suspeitos saíram em fuga e a vítima passou a rastrear o celular. Duas equipes da COI foram acionadas e fizeram um cerco na região do Campo Princesão. O aparelho da vítima foi recuperado, porém, a arma usada no crime, eles jogaram durante a fuga e não foi possível encontrá-la. Os três foram encaminhados para a central de flagrantes e autuados no crime de roubo à pessoa. As imagens são de Edmilson Nogueira, Ricardo Alves para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques. Legenda Adriana Zanotto